Tu estás no centro do meu ser, tu moras em mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo hoje para o vigésimo dia do nosso retiro quaresmal. Cada dia uma meditação, cada dia um exercício prático, algo que nós devemos levar para a nossa realidade. Hoje é um dos temas mais importantes, um dos temas mais difíceis. No dia de hoje nós vamos falar sobre o perdão. Oração para a quaresma. Pai amado, Pai querido, durante esta época de arrependimento, Tende misericórdia de nós, com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras. Transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações a vossa palavra. Curai as nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo, Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedem-nos estas coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Propósito do dia. Dar o perdão. Ação concreta. Pensar em todos que precisamos perdoar E dar-lhes o perdão. Querido irmão, querida irmã, Hoje é o vigésimo dia dos nossos 40 dias do nosso retiro quaresmal. Depois, quando nós chegarmos no dia 40, no quadragésimo dia, Nós vamos começar a Semana Santa. E aí nós teremos meditações específicas para cada dia da Semana Santa. Nós estamos na metade do nosso retiro. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o perdão. Existe uma passagem da Sagrada Escritura, Na verdade, mais de um Evangelho, Que Jesus diz assim, Sede misericordiosos como vosso Pai do céu. É misericordioso. Nós temos como modelo Pai. E Jesus disse para sermos misericordiosos. Mas Jesus não entra em muitos detalhes. Sede misericordiosos com o próximo, com quem te ofendeu. Seja misericordioso com você mesmo. Jesus não dá muitos detalhes. Faz alguns dias, algumas semanas atrás, Eu estava celebrando uma missa em cantonês, Na língua da cidade onde o padre mora, Aqui em Macau, chinês tradicional. E eu me recordo que tem uma senhora, Que sempre ela me ajuda depois da missa. Ela faz algumas correções na pronúncia do padre, na gramática. Ela diz, padre, essa palavra está errada. Padre, pode ler mais rápido. Do padre, tome cuidado com o assento quando o padre fala. Então, quando acaba a missa, ela faz algumas correções. Na última vez que eu celebrei, uma segunda-feira, Ela se aproximou e disse sim. E eu perguntei para ela, e hoje? O que eu posso melhorar? Teve algum erro de gramática? Teve algum erro de pronúncia? Eu estou lendo muito devagar? Parece que eu estou inseguro? Qual é o conselho da senhora? Ela falou assim, padre, você disse no evangelho Que nós devemos perdoar o outro. E você disse que nós devemos perdoar primeiro porque Deus pede E porque o perdão vai fazer bem a cada um de nós. Uma pessoa que perdoa, ela tem saúde. Uma pessoa que perdoa, ela tem paz. Uma pessoa que perdoa, ela é livre. Uma pessoa que perdoa, ela é madura. Uma pessoa que perdoa, ela não está mais presa no passado. Uma pessoa que perdoa, ela tem uma vida saudável. E foi o que eu disse, em palavras mais simples. Então, ela disse, padre, e aí eu meditei sobre isso. Ela falou, padre, ninguém conseguirá perdoar verdadeiramente alguém Antes de perdoar profundamente a si mesmo. Nós só conseguiremos perdoar o outro depois de perdoarmos a nós mesmos. E aí eu pensei, Jesus disse, sede misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso. Jesus não falou com o próximo. A primeira pessoa que nós precisamos perdoar é a cada um de nós. Existem momentos na nossa história que são como feridas, que muitas vezes estão quietas, aparentemente estão cicatrizadas, mas que quando mexem, que quando nós recordamos, pode nos causar alguma tristeza. E na maioria das vezes são atitudes, são comportamentos, São coisas realizadas pelos outros ou por cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, dê o perdão a você mesmo. Perdoe a você mesmo. E aqui eu preciso dizer de uma forma dura, de uma forma clara e muito sincera. Uma pessoa que não perdoa a si mesmo, mesmo que ela não tenha consciência disso. É uma pessoa que não acredita na misericórdia de Deus e uma pessoa que não tem humildade. A falta de perdão a si mesmo é um problema também de fé. Aquilo que passou, nós confiamos a misericórdia de Deus. Deus vai cuidar, não pode ser mudado mais. E aquilo que nós vivemos hoje, nós confiamos a graça de Deus e a nossa capacidade de decidir, de discernir. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você precisar, você pode escrever. Se você desejar, você pode escrever o nome de algumas pessoas que você precisa perdoar. Esse não é o exercício. O exercício de hoje é um pouco mais simples. Você só vai pensar em pessoas que você precisa perdoar. E o primeiro passo para o perdão, reze por essas pessoas. Pode rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se você continuar remoendo, se você continuar sofrendo, se você continuar guardando esta mágoa e esse sofrimento dentro do seu coração, você não está fazendo mal nenhum para a pessoa. Não que você deva fazer, mas você não faz mal nenhum para a pessoa. Você só faz mal para você mesmo. Perdoe você mesmo. Mergulhe dentro da sua história. Perdoe você mesmo. E deixe que esse perdão alcance também a vida daqueles que lhe fizeram mal. Não beba o veneno. Querido irmão, querida irmã, perdoar a si mesmo, primeiramente, é um grande passo que nós temos depois para perdoarmos o nosso próximo. Tenha humildade, tenha sabedoria e perdoe. Se você precisar, se você conseguir dar um passo além de rezar pela pessoa, você pode ligar para alguém que você tem alguma dificuldade, ou talvez mandar uma mensagem. E só uma mensagem de proximidade. Estou rezando por você, espero que esteja tudo bem. Manda uma mensagem ou cumprimente a pessoa. Isso daqui já vai ajudar a curar o seu coração. Vai ajudar a você a ter mais paz. Você não merece viver com um peso, com um sofrimento, com uma carga que não pode mais ser mudada, de algo que já aconteceu no passado. E não deixe alguém que não é bom ou não foi bom com você destruir a sua vida e ocupar um espaço que ela, que ele, não merece. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que sejamos cristãos de fato. Cristãos que vivem a caridade. Cristãos que sabem o valor e a importância do perdão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue conosco no nosso retiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu estás no centro do meu ser. Tu moras em mim. Me inquietei quando te procurei. Fora de mim. Louca ilusão. Querer te encontrar. Nas coisas que vi. Agora estou aqui. Olhando para mim. Sedento. Mas eu nada sou, pequeno sou, como adentrar meu coração. Um castelo sou, na porta estou. E a chave para entrar é a oração. Oh meu esposo, meu amado, ouça o meu grito. Pois logo estarei entre os braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Não, 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 não. Amém. 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 Mais puro estarei e então enxergarei a luz. Encontrar o amor e assim amar, mais perto estarei do Teu olhar, Mesmo a noite irei continuar, pois logo me unirei a ti. Oh meu esposo, meu amado, ousa o meu sim, serei fiel a ti para sempre. Meu amado, ousa o meu sim, serei fiel a ti para sempre. Meu amado, o teu amor é forte como a morte.